Música Eu sonho com um mundo bem melhor, né? E eu sabia, descobri que eu não estava sozinha. Mas hoje eu estou muito feliz, porque eu não só não estou sozinha, como estou começando a fazer parte de uma rede. Essa rede é muito significativa no momento que a gente a tem. Esse é o momento de potencializar a luz, o amor, a esperança. Acho que cada um de nós que está aqui, a gente congrega muito esses sentimentos dentro da gente. Somos 640 grupos no Rio inteiro de economia, solidária e comércio justo e que a gente está vendo assim, se esvair por falta de estrutura política a nosso favor. A gente só tem estrutura política contra, né? Resumindo é isso. O que nós queremos para o ano que vem? Sobreviver. Porque há uma carência muito grande de trabalho, né? Não só do local, mas para as famílias. A gratidão de estar ajudando as pessoas é muito grande. Eles estão começando a entender a minha satisfação e a minha alegria de estar no local onde eu nasci, onde eu fui criado para desenvolver as atividades que têm que ser feitas. A importância da gente se unir a essa rede é de somar, porque juntos somos mais fortes. É uma forma também de resistência, de lutar pelo território. Cada favela, cada comunidade que se une nessa rede para fazer esse trabalho, cada um colocando as suas ideias, seus projetos, trabalhando no coletivo, e isso vai aumentar a nossa sustentabilidade em todos os sentidos. Esse é o espaço exatamente disso, de trazer ideias, pensamentos. Não tem solução para tudo. Tem, na verdade, construções para tudo, com pessoas diferentes de todos os sentidos. E esse grupo aqui tem uma diversidade de homens e mulheres, de histórias, pensamentos, lutas, resistências. E sempre digo, nós, das comunidades, sempre estaremos nas resistências. É fundamental trabalhar em rede, é fundamental estar junto, porque sozinho, muitas vezes, a gente não consegue dar conta das grandes dificuldades. Para a nossa questão jurídica, para a defesa jurídica, é fundamental o máximo de apoio que a comunidade tem, é fundamental que vocês estejam conectados uns com os outros. Eu busco minhas forças pelos meus ancestrais. Eu vou na cachoeira, dentro do território do quilombo, sento na pedra, cachoeira, faço minhas orações a Deus em primeiro lugar, em cima dos seres protetores da natureza. E eu me revigoro ali, minha energia, volto no dia seguinte, no mesmo dia, com força total. Então, é assim, nenhum quilombamento, vou deixar nenhuma comunidade a menos, juntos são mais fortes. Então, deixo aqui, Marielle. Presente! Anderson! Presente! Mestre Noa! Presente! Todas as comunidades! Presente! Vamos juntos! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL